Olá pessoal, eu me chamo Elane Moraes e hoje estou trazendo para vocês mais uma receita simples, fácil e maravilhosa. Vocês hoje vão aprender comigo o suco de milho verde. É isso mesmo, se vocês já tomaram esse suco, já ouviu falar, se não, vai aprender comigo agora. Suco cremoso de milho verde, muito bom essa receita, venha aprender comigo. Vou estar virando aqui a câmera do celular, para você estar acompanhando de pertinho comigo. Aqui pessoal, o primeiro passo da receita é colocar aqui 500 ml de leite, leite em temperatura ambiente, duas xícaras, e vou aqui também estar acrescentando duas latinhas de milho verde aqui, ó, tenho duas latinhas de milho verde, eu escorri a água, lavei, passei na peneira para escorrer a água, agora vou acrescentar junto com o leite e bater no liquidificador. Prontinho pessoal, já bati aqui ó, no liquidificador, as duas latinhas de milho verde com duas xícaras de leite em temperatura ambiente, e agora eu vou aqui ó, coar, vou passar aqui ó, na peneira, vou coar todo esse milho aqui, para tirar todo o resíduo, depois vou levar ao fogo para cozinhar, até ele engrossar. Aqui pessoal, já passei todinha pela peneira, aqui ficou só esse bagacinho aqui ó, e se você, como eu, que gosta de aproveitar tudo, você pode usar esse bagaço aqui ó, para fazer um delicioso bolo de milho verde. Estamos no tempo de aproveitamento, de economia, então temos que aproveitar tudo. E aí aqui, eu vou cozinhar esse aqui ó, no fogo baixo, durante os dois minutinhos, depois mostro para vocês a consistência, como irá ficar, será como uma espécie de cural, mas ainda tem um segredinho no final, para vocês verem como é o verdadeiro suco cremoso de milho verde. Vamos aqui para a segunda parte. Olha pessoal, começou a ferver, eu baixei o fogo bem baixo, e vou cozinhar aqui ó, e já foi 5 minutos, eu vou cozinhar aqui mais uns 3 minutinhos, o fogo baixo, até ele engrossar. E depois, mostrarei para você como ficou, a consistência dele. Estamos aqui na segunda parte, depois vamos para a terceira parte. A primeira parte, foi bater no liquidificador, e passar na peneira. Segunda parte, cozinhar ele. Depois, vamos para a terceira parte. Olha só, aqui ó, ele já está no ponto, ó. Ele, em total, ele cozinhou aqui durante 15 minutinhos. E eu comecei em fogo alto, depois, quando começou a ferver, fica querendo pingar no fogão, aí você abaixa o fogo bem baixinho, e começa a mexer, sem parar, o segredo é não parar de mexer. Aí, ele já aqui, adquiriu a consistência. Um detalhe, pessoal, que eu acabei esquecendo de falar, é que na primeira parte, que eu bati o milho verde, com o leite no liquidificador, eu acrescentei também uma xícara, rasa, de 240 ml de açúcar. É que eu tinha pausado o vídeo, aí, eu pensei que depois, eu pensei que estava filmando, e não saiu, colocando o açúcar, viu? Mas eu coloquei aí no liquidificador, duas xícaras de leite, duas latinhas de milho verde, e uma xícara de açúcar, e bati no liquidificador. É que eu pensei que estava filmando nessa hora, e não foi. Aí, sim, eu posso esquecer desse detalhe. Agora aqui, pessoal, eu coloquei aqui nessa tigela, para ele esfriar, aqui, ó. Lembrando, pessoal, ele tem que deixar esfriar bastante, aí, depois, eu vou para a última parte, deixar esfriar tranquilo, sem pressa. E logo, após ele estiver frio, eu volto, para mostrar para vocês, a parte final, desta receita, deliciosa. Você que gosta de milho, não perca, de fazer esta deliciosa receita. Pessoal, agora vamos para, a última parte, desta receita. Eu já esfriou aqui, Ficou bem consistente, ó. Agora, eu irei bater, novamente, no liquidificador, e, desta vez, com mais duas xícaras, de leite, duas xícaras de leite, desta vez, o leite bem gelado, bem gelado mesmo, ele tem que estar. Aqui, ó, meu, o meu creme de milho, já está, meu cural, já está, frio, e o leite gelado, e o leite gelado, eu irei bater no liquidificador, e já volto para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, bati no liquidificador, meu creme de milho, com leite bem gelado, agora, eu vou estar colocando aqui, ó, olha só, a cremosidade, me rende bastante, viu? Aqui, ó, a taça, mais dois copos, vou colocar aqui mais um pouquinho, e ainda sobrou um pouco aqui, olha só, que maravilha. Agora, vamos para a parte principal, a finalização, experimentando este suco cremoso, de milho verde. Então, pessoal, aqui está o meu suco cremoso, de milho verde, vamos experimentar esta delícia. Muito bom mesmo! Então, você que ainda não conhece este suco, faça aí, e vocês vão se deliciar, com esta maravilhosa receita. Espero que vocês tenham gostado, de ficar aí comigo, neste cantinho, soei muito, dentro do fogão, fazendo esta receita, mas, valeu a pena, é muito bom mesmo. E espero que vocês tenham, ficado aí, até o final, para aprender esta, receita maravilhosa. e já te peço, não esquece, não esquece de deixar aquele like, você que não é inscrito neste canal, se inscreva aí, e ativa o sininho das notificações. Tá bom, pessoal? Aqui também, a minha taça, para me tomar aqui, juntamente com meu esposo, este suco, maravilhoso. Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado, por ter ficado até aqui, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!